Olá Youtube, esse conceito é bastante complicado, antes que você se desescreva do canal, pelo menos deixa eu tentar falar o vídeo inteiro e aí você tira sua conclusão, ou tenta me refutar, ou tenta fazer um vídeo contra, ok? Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo sobre o assunto, na descrição tem todos os vídeos que eu já falei sobre, ou de qualquer dúvida que possa surgir sobre esse assunto, que é a Terra Plana. E como funcionam os passarinhos, ok? Se a Terra fosse um grande ímã, se a Terra fosse gravidade, tudo seria atraído com a mesma força? Não! Um ímã, ele age de forças diferentes dependendo do objeto, dependendo da constituição dos átomos daquele objeto, se são ferrosos ou não. Se a gravidade existe, ela teria uma força diferente para cada. Acontece que é a mesma força para todo mundo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não importa se você é um prédio de 100 andares, ou se você é um passarinho. A Terra, ela vai atrair? Não, ela não está atraindo. Porque se ela tivesse, ela estaria atraindo muito mais o prédio, ou muito mais o passarinho. Ela não pode atrair os dois com a mesma força. Não existe essa relação, você nunca vai provar essa relação. Muitos cientistas morreram tentando provar essa relação. E a resposta é simples, cara. A Terra não está atraindo nenhum desses dois objetos. Aí nós caímos também no quesito da densidade. E é o motivo de eu querer fazer esse vídeo. Eu sei que as gerações vão brigar por anos e anos, essa briga de gravidade e densidade. Mas eu queria deixar claro aqui. A densidade, ela só vai existir quando ou o passarinho ou o prédio tocam o solo. Ou o passarinho ou o prédio tocam o solo. Enquanto o passarinho está voando, ele simplesmente se torna menos denso do que o ar. Essa relação não é por pura magia, ok? Acontece que quando o ar também está tocando no chão, você pode considerar o ar, a água e a terra. Duas densidades diferentes. Os três estão tocando a terra. Ok? Então como é que funciona? Se você colocar óleo e água, você vai ver que eles, ao tocar o chão, quando você deixar no chão, você vê o óleo e a água separados, certo? Se alguém já fez esse experimento, se chama heterogêneo. E aí você tem essa diferença. Agora, quando você solta esse mesmo cilindro, ok? De um avião, você vai ver que tanto o óleo quanto a água, eles se misturam. Eles não têm mais densidade, essa relação de densidade. Apesar dos dois estarem contidos no ar, ambos são menos densos que o ar. Então eles não conseguem ter essa relação. Até que eles tocam o solo. Quando eles tocam o solo, o solo é mais denso. E aí você vai ter a relação da água e o óleo finalmente ali. Ambos estão tocando e aí eles estão comparando-se com o ar e com o solo. Está certo? Agora, de onde veio essa densidade? Isso é muito importante notar. Por que o passarinho consegue ser menos denso que o ar? E por que o prédio não consegue? Simplesmente, quando você entende isso, fica muito fácil reproduzir. Inclusive, o que você queira, gravidade e densidade. Simplesmente, a Terra, ela está acelerando a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela cria uma relação de densidade. E você precisa entender isso, cara. Que densidade leva essa força, essa 9,8 metros por segundo. Acontece que as pessoas pensavam, por muitos anos, que era um imã, essa força. Ao contrário, é como se você estivesse naquele carro super veloz. Ele está acelerando, acelerando, acelerando. Ele vai de 0 a 100 em 3,5 segundos. O que você vai sentir? Você vai sentir uma enorme relação de densidade com a própria cadeira do carro. O banco do carro. Você vai se sentir muito mais pesado, como se o carro estivesse empurrando você. E você ainda pode segurar um copo assim, cara. E você vai ver o copo aqui, a água dentro daqui, enquanto você vai acelerando. A água não vai cair. Alguém já fez esse teste na vida? E é assim que a gente faz. Quando a gente entende isso, a gente pode reproduzir. Pega um balde d'água. Enche ele até a metade. Tem que ter uma alça. Você começa a rodar ele, rodando ele, rodando ele. Fazendo aceleração centrífuga. Ok? Você vai ver que a água, você pode girar para cima assim. A água nunca vai cair. A água vai ficar de ponta cabeça assim. Você vai ficar rodando. Claro, se você parar, você vai parar de exercer a aceleração. E a água vai cair. Então, não necessariamente a aceleração é para cima. Existe a aceleração centrífuga. Existe a aceleração centrípeda. Existem vários tipos de acelerações. Eu não clamo aqui que eu sei o que está acontecendo. Isso aqui é um vídeo só para mostrar para vocês que a gravidade, como eles chamam, essa ciência que é simplesmente uma constante, e eles falam que a Terra está traindo, não, não funciona assim. E você pode reproduzir. Tem um vídeo aqui, acho que é lá pelo 130 e pouco, eu não lembro agora qual sentido. Lá pelo 130 e pouco, ok? Que é reproduzindo a gravidade. Eu vou deixar na descrição, ok? Para vocês não terem o que procurar. E neles nós vemos simplesmente assim. Se você, em vez de colocar 9,8 metros por segundo ao quadrado, imagina que você está acelerando o balde a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você faz isso a 19,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Que é o dobro. Você vai ter o dobro do peso, e as pessoas fazem isso para testar pilotos. Se alguém já viu, vai ver nesse vídeo. É uma máquina que fica girando, acelerando, e o piloto ali fica como se a gravidade estivesse aumentando. Para aqueles que já assistiram Dragon Ball Z, né? Que eu sou um grande fã desde pequeno, e muita gente da minha geração também é. Mas se você não assistiu, tudo bem, ok? Acontece que nesse desenho, tem uma nave, né? No qual o Goku, o personagem principal, ele está treinando. Nessa nave, ele pode aumentar a gravidade o quanto ele quiser. Ele pode fazer duas vezes a terra, três vezes a terra, ou até cem vezes a terra. Tudo que você precisa fazer é acelerar. E pronto! Você vai ficar mais pesado, mais denso. O passarinho, quando ele bate as asas, ele cria uma relação do ar abaixo dele, que o torna menos denso que o próprio ar. Tudo que ele precisa fazer para voar é se tornar menos denso que o ar. E só. Na terra não está atraindo ele. Agora, é só uma relação de densidade que se dá por dois objetos, encostado em outro, acelerando. Simples assim. Ok? Eu sei que é muito difícil, entendeu? Eu sei que vai revoltar muita gente. Ah, Enzo, maldito, está falando não sei o que. Está escrito aqui na Bíblia que a terra é firme. E assim, isso daria um outro vídeo, cara. Mas quando está escrito na terra sobre firme, está escrito que a palavra de Deus irá afirmar... O povo da terra estará firme na palavra de Deus. Não, não é a terra que está firme. E outra coisa, firme não é fixo. O casco de um navio é firme, um avião é firme, muitas coisas são firmes. Você tem com toda a Bíblia terremotos, passagem dizendo que a terra está cheia de cavalos infinitos. Se você discorda, eu ficaria muito feliz em fazer um debate com você sobre... Claro, se suas intenções forem boas, se você for em um outro canal que também fala sobre o mesmo assunto, está certo? Porque acho que tem que ter essa conversa, cara. Senão fica muitos mistérios, muita gente com opiniões diferentes, não tem essa relação. Então está aí o convite. Se você discorda disso, ou gostaria de debater, principalmente na parte da Bíblia, gostaria de sinceramente mostrar para vocês que não existe a palavra fixo na Bíblia, ou mesmo parada, ou estacionária, não importa qual palavra você esteja procurando. A palavra que está escrito firme e a tirada de contexto. Ok? Simples assim. Se inscrevam, compartilhem, espero não ter revoltado ninguém e até a próxima. Tchau, tchau.